PJ Júnior Top do Momento E quem pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes que passamos Se eu morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Mãe pressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, moço sonhada Sentir as tuas mãos a minha fada Vendo na paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com o gostoso paraíso De mãos dadas caminhamos no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, moço sonhada Se eu me tira, tuas mãos a minha fada Vendo na paz desse amor Eita, que desse jeito o coração não aguenta Vamos lá, meu povo, pra matar a saudade Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não volta, pois já passou O que importa é saber aonde vou Minha amiga senhorita Porque eu tenho quase nada Mas tenho solo como amigo E acho que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da cega Será nosso abrigo E acho que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que abra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua E mora comigo, bella senhorita E mora comigo, doce e meia senhorita Quem sabe canta comigo, é senhor? Aqui é pequeno E se for preciso Seja bem-vindo ao canal Pará Musical E mora comigo, bella senhorita E mora comigo, doce e meia 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 senhorita O resto tanto faz Mas não me olha assim, desse jeito Eu bem, ninguém é perfeito Ninguém porque eu amo você Quem passou, passou, não importa Vou do outro lado da porta Pra nunca mais, eu amo você Fala comigo, quebra esse gelo Me dá um beijo por você Eu vou fundo porque der E me é Sempre te amei Do começo ao fim Sei que erguei Mas não foi tanto assim Tente entender É uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo por você Eu vou fundo porque der E me és Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sigo eu posso Pois eu me prendi a tua vida Muito mais do que devia Quando é noite e regressa você briga Por qualquer motivo Confesso que tem vontade E ir pra bem longe E ir pra bem longe pra nunca mais viver E ir pra bem longe Porque brigando Porque brigando Não posso mais viver Que sempre chorar Minha paz E ir pra bem longe Estou perdendo Estou perdendo E ir pra bem longe E ir pra bem longe Pois só resta uma chama Apagando Com medo de ficar Só me avavora E eu me desespero Só me resta Peri sua ajuda Peri que você não me deixe Se meu amor Canta comigo Canta comigo Não posso mais Minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo E olha só Essa marcou E tenho certeza que muitas outras Que eu vou mostrar aqui agora Marcaram E vai cantar comigo assim Chega aí Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Viro a alucinação Olhe, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero, vem Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Canta comigo Madrugada Olha, não vejo ninguém Mas se quero, vem Dizem que a maré sofrer Quero algo pra beber Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Viro a alucinação Fale, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero, vem Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não fale o nome dela Tanto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Tomei-me um ébrio Por um falso amor Que me agasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu Sei a dor amada Que estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Que estivessem agora Se aqueles que me condenam Que estivessem agora O amor de sua vida O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio amado No mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Depois de tanto tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Esta noite Dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e beijou-me Com emoção Matando a paixão recorrida Num delírio de felicidade Em São Lúcio você me dizia Amor, que saudade Que de repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero E nas lágrimas molharam a prunha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Eu hoje vou sair E vou buscar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi Que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho Agora resolvi buscar você Para mim Não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar Vou sair e vou buscar você de novo Para mim Para mim Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Talvez é assim Você é fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem minha porta se fecha Você me esquece No elevador Me dá a sensação Essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembra o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um beijo sem guia Me falta um pedaço Vejo então Sua boca O meu corpo sem roubar Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tentei Perfeito às pressas Não vive de segredo Não tem paz e sossego Não há limite e promessa Esse amor clandestino Mas de mim um menino Que ao dormir também chora Me adormece querendo E vive de ser Nunca mais vou embora Black CDs Por que não para relógio Não me faças padecer Ela virá novamente Grande o sol vai nascer Não vê que só tem nessa noite Para viver nosso amor Teu baralara me acorda Que eu sentirei tanta dor Detenha as horas relógio Só minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Sem teu amor Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tens Um grande amor Quem é que não chora Uma lágrima sentida Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Tenha piedade de mim Faça o que ela pode Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Quando precisar Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Entrei queimini por minha alma E juraste ser Minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita Ainda comendo Que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o teu corpo Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Ao menos um pouquinho Do seu amor O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus peitos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Em pensamentos Não esqueço só um momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite A dor me consome Quem sabe canta comigo Eu quero ouvir assim bem forte No meio da noite No meio da noite No meio da noite Eu quero ouvir assim Estou me doido demais Preciso tanto E com ele eu tenho Pobre de mim Vivendo assim Sem ver você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim E os poucos Foi crescendo E tomou conta de mim Eita, meu Deus Publicidade, meu filho Obrigado pela presença Canal Pará Musical Inscreva-se E ative as notificações E ative as notificações Era noite de lua Cheia só sem calma pensar Quero te encontrar Meu bebe só mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Seu amor te começou A nossa história de amor Timor e eu te amo Isso é tudo para mim Foi com desculpa que eu te beijei Esse amor não vai ser assim Meu coração nos tocou A nossa canção Eu sou no pé de sol E uma exposição Eu sou no pé de sol A nossa canção Eu sou no pé de sol Eu sou no pé de sol O pé de sol Que eu te amo Eu sou no pé de sol E um coração Eu sou no pé de sol Não vai ser assim Eu sou no pé de sol Eu sou no pé de sol Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Tenho a consciência do meu coração para ficar hoje Obrigado. 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 Obrigado.